Na vida, nem tudo são flores. E depois de ter comemorado uma conquista incrível na minha vida, o pior aconteceu. O barco estragou no meio do lago. O barco estragou no meio do lago. O barco estragou no meio do lago. Não adianta você ficar fazendo de coitado aqui, mano, no meio de todo mundo. A culpa é sua, não adianta você ficar fazendo de coitado, mano. Ai, ninguém me escuta. A culpa é minha? A culpa é sua sim, mano. Nós estamos perdidos no meio de um rio, mano. A culpa é sua. Não viaje, não viaje. O que eu fiz? Não, deixa eu explicar. Deixa eu entender por quê. Porque assim, você chamou todo mundo para vir no rolê. Veio todo mundo se divertir. Beleza, aí você pega e deixa a gasolina. Mano, você não comprou um barco para todo mundo se divertir? Qual é o seu problema, mano? Primeira vez, primeira vez dele, mano. É a primeira vez, tá ligado? Eu não queria catar a gasolina. Tá mesmo, mas agora a gente está parado no meio do nada por sua culpa. Mano, eu entendo que você está nervoso, mas ó... Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Você está só atrapalhando, caramba. Atrapalhando, mano? Você quer dormir aqui? Você quer resolver as coisas? Você quer dormir aqui? Você não está falando com isso? Para! Para com isso! Isso não vai levar a nada, gente! A gente precisa ver como que a gente vai embora! Brigar não vai resolver em nada! Pois é, gente. Que saco! Ô, João! Parece criança! O quê? A gente tem que pensar em fazer alguma coisa, gente. Alguém tem uma ideia? Eu tenho uma ideia! Você tem uma ideia? Eu tenho uma ideia! Então, pera aí, vamos ouvir primeiro o Tássio? Calma, deixa eu falar uma ideia! Deixa o Tássio falar a ideia dele, que eu acho que ele pensa muito. O pai dele não tem um barco? Ele deve saber o que fazer, né, mano? Você e teu pai tem um barco. Mas eu nasci no mar, então, tipo... Eu sei o que fazer. O quê? Irmão, vai todo mundo nadar e eu vou provar que isso é possível. Calma, Tássio! Como assim? Eu não sei nadar, irmão! Eu não sei nadar, irmão! Tássio, pera aí! Pera aí, meu irmão! Ô, Tássio! Ô, pera aí! Não explica a ideia! Você está pensando que você consegue ir até lá nadando? Irmão, isso aqui parece longe, mas é perto, cara! Tássio, cuidado! Vai lá, então, Tássio! Vai lá! Vamos pensar diferente! Não, deixa ele... Deixa ele nadar! Não, vamos pedir ajuda, meu! Vai lá! Faz cuidado, Tássio! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Viada, é muito longe! Nossa, meu! Meu, vamos pedir ajuda, João! Sério que é muito longe? Enquanto você entra, fica muito mais longe, cara! Vamos gritar alto, pedir ajuda, meu! Ajuda, ajuda! Soltiu o carro! Ajuda! Não tem ninguém aqui perto! Tem escada aqui, irmão? Tem, mano! Ai, abre aí, vai! Eu pego aqui, relaxa! João, cheguei, cheguei, cheguei! Gente, olha, é muito estranho! Eu sei que eu não queria estar passando por isso, mas o barco é novo! Ah, João, eu entendo que o barco é novo, mano! Vai fazer o quê, João? Você tem que achar a solução! Mano, a situação é complicada! Vamos ter calma! A solução não é brigar, gente! Cheguei, Loro! Mano, chega aí, Loro! A forma foi a bateria e o combustível! Como eu te falei, o barco é novo, a gente é acostumado a navegar com as outras lanchas, o combustível sempre deu pra andar aqui perto, só que a gente veio muito longe da margem, entendeu? Pra conhecer, e eu sei que o barco é novo, a gente quer explorar os lugares, mas, cara, acabou, deve ter acabado o combustível, a bateria... Mano, não faz sentido, mano, um barco tão novo desse, você, tipo, deixar nessa situação, cara! O que eu sei é o seguinte, eu sei que o barco, ele sempre tem que estar usando, né? Como o barco é novo, será que por ele ter ficado muito tempo parado, sem uso, ferrou a bateria, sem uso, cara, pode ser também, porque sempre quem tá em uso... Ajuda a nós aqui, mano! Ajuda a gente que usa, então... A Stephanie! O que foi? Ajuda aqui! O que foi? A Stephanie tá se afogando! A Stephanie tá se afogando! A Stephanie tá se afogando! Ali, ó! A Stephanie! Vai lá, vai lá, mano! Quê? A Stephanie! Vai, Skrilo! Vai! Gente, como é que ela foi parar lá? Ela foi tentar nadar? Ela não caiu, eu sei lá, 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 eu sei lá. Ela foi tirar uma foto, caiu, mano. Você não falou que não tinha piranha no rio? Meu Deus, Tássio, na hora de brincar! Calma, calma, calma! Ela vai te afogando! Gente, a gente... Peraí, ela foi tentar nadar também pra margem? Sim, ela tava linda! Ele tá matando ela! Gente, alguém vai, vai atrás pra ajudar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ajuda! Vai! Isso, vai! Ajuda ela! Ajuda, ajuda, ajuda! Vai, ponte, ajuda! Ajuda, Matheus, ajuda! Vai! Boa, 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 boa! Opa, um esquilo! Tá bem, esquilo! Vai, ela! Meu Deus, ela tá morrendo! Você tá querendo que eu te feche ela? Gente, ela tá morrendo! Ela tá morrendo, gente! Ela tá morrendo, gente! Como é que ela vai subir, gente? Pelo amor de Deus! Alguém... Stephanie, você tá bem? Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Cabeça, cabeça! Levanta ela, gente! Alguém vai, 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 vai! Eu acho que ela se afogou, velho! Nossa! Você acha? Meu Deus, eu me colio lá! Meu Deus, meu Deus, eu tenho que fazer inspiração com o cabelo! Eu faço, eu faço, eu sou médico! Você tá louco? Vai, 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 Gabriel! Vem, você vai fazer, ela vai morrer! Deixa ela morrer! Você não vai fazer isso! Você tá louco? Mas ela vai morrer, velho! Isso que é! Esquilo! O que seria inspiração? Esquilo! Vai, eu faço, eu faço! Vai, esquilo! Vai, vai, só com a vida dela! Vai, esquilo! Meu Deus! Afasta, afasta, afasta! Você tá bem? Vai! Vai, esquilo! Vai, esquilo! Vai, vai, vai! Nossa, meu Deus, ajuda aí! Vai, esquilo! Vai, esquilo! Tá viva? Tá viva? Ai, meu Deus! Segura ela, esquilo! Calma, calma, calma! Pronto, foi! Tá bem? Tá bem? Inspira! Deu certo, gente! Nossa! Nossa! Olha! Que absurdo! E aí, irmão, como é que ela tá? Tá melhorando um pouco, ela tá um pouco assustada, só que... Você afogou. Mas... Você tá bem? Nossa, eu tenho o olho, cara! Eu tô meio um pouquinho vermelho. Por quê? Não sei, eu acho que entrou água, mas eu tô muito frio. É? Bom, eu não tirei a coberta, infelizmente, mas se quiser pode usar as outras toalhas aqui. Não, ainda bem que o esquilo me ajudou, né? É. Sim. Ainda bem que o esquilo te ajudou. Essa toalha tá quentinha. Entra. Pois é. Oi. Abre aí. Diga. Posso falar com você ir e pedir? Pode, claro. Posso, sim. Entra aí. Viu? Tem como a gente conversar sós? Pode ser que ir, não tem problema. A pessoa tá... Você tem certeza? É, pode falar. A pessoa tá caindo lá em cima. É sério? É sério. Tá. Por favor. Gente, eu juro que eu tô tentando o meu máximo, tá? Uhum. Vocês estão tentando pegar sinal no celular? Continua tentando, não desiste. Não tem. A gente já tentou. Acabou. Não tem sinal aqui. Mano, desse jeito vai descarregar o celular. Aí é pior, velho. Sem sinal, sem bateria. Putz, velho. Olha, não tem ninguém. Você consegue vir aqui, por favor? Tá, eu tô indo. Pode ficar aqui, Ana. Se eu conversar com você... Diga. João. Por favor, resolve isso o quanto antes, tá? Eu tô tentando, Beto. Isso aqui nada dá certo. Poxa, o Lu tá tentando falar com o pessoal faz tempo. Tá tentando dar partida. Eu não sei real o que fazer. Não sei mais o que fazer. É só se eu tentar pegar e sair nadando aqui. Não, eu confio em você, entende? Eu confio que você tá fazendo de tudo. Só que... Tenta fazer com que a gente vá embora antes do anoitecer, tá? Por favor. Por que que tem anoitecer? Qual o problema? Ah, você não sabe, Billy. Não. Você não sabe dos piratas. Pirata? Que pirata, Beatriz? Isso aqui não é filme, o Jack Sparrow vai chegar aqui? Não é assim, não é esse tipo de pirata. Fala pirata, só que é ladrão. É ladrões que vêm com barcos pequenininhos e roubam os barcos grandes. Aí pega celular, pega tudo que tem. Pega bolsa, pega tudo. Isso existe mesmo? É o que existe, João. Mas eles... Existe tanto em alto mar quanto em lago, assim. Tá, mas relaxa, se eles vieram, a gente briga, a gente tá em bastante número aqui. Muitas vezes eles têm facas, eles têm arma. Você tá doido? Ninguém vai brigar assim, não. Relaxa, Bia, eu prometo que eu tô dando o meu máximo. Eu também não quero ficar aqui, tá bom? Eu vou dar o meu máximo. Mas por favor, é muito perigoso, tá? Eu conheço pessoas que já passaram por isso. Aqui ainda, tá? Eu preciso resolver isso o quanto antes. Mas o que eu vou fazer, velho? É, gente, já se passaram quatro lotes que a gente tá preso aqui. A gente trouxe algumas comidas. Eu vou servir o pessoal um lanchezinho. E a gente tá esperando pra ver se passa um barco aqui perto. pra ver se a gente consegue sinal, o pessoal tá tentando lá até agora. Não. Oi. Eu tô passando mal. Sério? Ah, tem banheiro aqui. Se você quiser vomitar, não sei. Eu quero uma água. Tá. Eu tô passando mal de novo. Toma. Ai. Acabou isso aqui. Desculpa. Mas tem mais uma aqui. Ai, tá logo. Não tem mais? Eu acho. Como assim? Só tem isso aqui de água? Acabou. É louco. Meu Deus. E agora? Acabou. Acabou a água. Toda. Só tinha isso.